Chegou o momento da largada, cada piloto está concentrado, alguns visualizam o percurso, planejam cada movimento, cada ultrapassagem e outros só querem acelerar e chegar ao lugar mais alto do pódio. O fato é que antes da largada, muita coisa acontece. Fomos até Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, acompanhar a competição MX Fest, organizada pela E-Box 28. MX Fest é uma competição de motocross destinada aos pilotos amadores. Organizar esse tipo de evento é algo extremamente desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante. O nosso grande foco é o piloto amador. Nós temos o maior objetivo é incentivar o pessoal de entrada. Isso a gente tem certeza que tem trazido muitos pilotos para a categoria e a gente tem percebido com o aumento da quantidade de pilotos dentro das nossas corridas. Então, sem dúvida alguma, esses campeonatos, que não são aqueles como brasileiro, paulista, mas regionais, têm trazido muito os pilotos de entrada, principalmente o pessoal que, às vezes, sai da trilha e começa a praticar o nosso esporte motocross. Para os organizadores, a competição começa bem antes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O espaço do evento começa a ser preparado. O espaço do evento começa a ser preparado. O dia foi dedicado para preparar a pista. Com máxima atenção aos detalhes. Eu só tiro o excesso, mas ali do canto de cá, ali embaixo onde nós estamos falando, a pista está assim, aqui está alto e aqui está baixo. Nós nivela esse lado aqui para a terra que vai para baixo. Aí eu vou lá falando também. Música O evento só acontece graças ao apoio e patrocínio de empresas que sabem que o esporte. O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação e desenvolvimento, tanto no aspecto físico, emocional e social, independente dele ser praticado por atletas profissionais ou amadores. Cara, a América Esporte hoje tem 25 anos de lojas, a gente, no mercado. E a gente apoia todo tipo de evento, tipo, em off-road, como tipo, motocross, enduro, endurofim, bike, tudo. A gente está apoiando por qualquer tipo de evento, a gente está junto. Eu acho que é importante a parte dos pilotos amadores, porque eles que, tipo, geram o mercado também, porque os caras que são profissionais hoje, eles já têm uma equipe, a equipe já dá um suporte para eles sobre moto, equipamento, as marcas, tudo. Já a América Esporte não, ela já agrega na parte amadora que vai ajudar os pilotos que não têm equipe, só vai ele, a família, final de semana, papista, a América Esporte está aí ajudando esses pilotos. E a parte do evento também, entendeu? Não só o piloto, o evento, tudo. O bacana é que o evento é para a família. E sem esquecer do espaço para as crianças brincarem. Sendo pró ou não, cada piloto tem seu estilo de preparação. Antes da largada, eu estou me sentindo, cara, tranquilo, estou preparado, me preparei ao longo da semana, fiz uma boa alimentação, treinei. Então, está super tranquilo e divertido, eu acho, né? Estou emocionado de voltar a pilotar. Olha, antes da largada, para mim, eu acho que vem do dia anterior, você ter uma noite boa de descanso, ter se preparado na semana e tentar ficar o máximo possível em silêncio, quieto, tranquilo, para se concentrar para a hora da largada. Antes da largada, tem todo um planejamento que precisa ser feito em relação à organização das categorias dos pilotos. Então, a gente precisa que esse fluxo de cadastramento de pilotos, organização da largada e o resultado flua da melhor forma. Então, é feito um cadastramento, a gente pega os dados dos pilotos, seleciona as categorias e o mais importante é a gente não ter perda entre uma corrida e outra. Então, toda a equipe está sempre em comunicação e integrada para que a gente consiga evoluir para a próxima corrida da forma mais ágil e segura para os nossos pilotos. Saúde e segurança são itens inegociáveis. E dependente de serem pilotos amadores, eles enfrentam desafios e superam limites para participarem do evento. Cada piloto traz uma história de superação, determinação e paixão pelo esporte. Eu andei no Brasileiro de Motocross, na 5, fiz 25º, porque eu ando pouco no Brasileiro. E a pista é muito difícil, muito técnica, machucou os pilotos, os pilotos lá, entendeu? Foi interlago, mas foi muito legal. Eu gosto muito de pessoas que correm com o coração, então minha inspiração sempre são pilotos que correm com o coração. E a minha preparação é muito simples, eu evito comida pesada no dia anterior, né? E no geral, para me concentrar, 5, 10 minutos, eu vou no parque fechado e já não penso em mais nada, só na corrida, só na largada e mais nada. Olha, eu essa semana, eu pratico esportes, né? Então eu fiz bike, fiz um pouquinho de natação, mas sempre falta alguma coisa. Claro que todos buscam o lugar mais alto do pódio. Ah, nós queremos entrar para ganhar, né? Nós queremos entrar para ganhar, porque ganhar sempre é bom. E sair bem, sem lesão, né? Que é o mais importante, voltar para casa para trabalhar no outro dia. Cara, a expectativa é de se divertir, né? Óbvio que se vir a um pódio, a gente vai ficar muito feliz. A gente sabe nossos limites, mas a gente sempre quer ganhar. Ganhar é o objetivo final. O ideal é que você trabalhe dentro do limite da cautela. E dá para fazer isso quando está na cautela? Dá, assim. Óbvio que a gente sempre vai até o nosso limite. Às vezes passa um pouco e descobre um novo limite. Antes da largada, os caras ficam tudo meio nervoso, meio eufórico para a corrida, entendeu? Mas é bacana, os caras vão e se divertem, na real. Porque o clima, o que está acontecendo hoje aqui, de tudo, desde o começo, é o que mais motiva, é o mais legal. E faz parte da competição isso, estar com os amigos e participar. E para eles, o que supera o lugar mais alto do pódio é a resenha. Tem brinca, vai ter uma brincadeira depois, né? Sempre tem as gozações, então eu acho que a competição, ela enriquece a amizade. Eu acho que não é nem zoar o amigo que não ganhou, porque eu também vou estar ali naquele nível, né? Então eu acho que é brincar, participar. Se ele cometer algum erro que não for um acidente grave, aí sim, a gente brinca. Mas a competição é gostosa. Parabéns aos pilotos que pegaram o pódio. E também parabéns para você, que tem a coragem de fazer o que gosta e ser feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí